Onde o sol e o frio é irresolante, Espargindo o horizonte de luz, No recanto feliz, refejante, Com a magia que a todos temos, Protegidas pela vantiqueira, Nas colinas e os mares em flor, Se identizam a fibra mineira, Onde tudo é progresso e lago, São Sebastião, o rio verde é o seu chão, Onde o esforço de braços reais, Desde cantar este altivo rincão, Nas ricas montanhas de Minas Gerais, Foi em torno da antiga estação, Que teu rio em presa e singela, Iniciou tua povoação, Eregido o rio de capela, Conta o rio verde a vitória, Do fantástico mesmo amador, Que escreveu o teu nome na história, Com auxílio escreventes de amor, São Sebastião, do rio verde é o seu chão, Onde o esforço de braços reais, Fez encantar este altivo rincão, Nas ricas montanhas de Minas Gerais, São Sebastião, do rio verde é o seu chão, Onde o esforço de braços reais, É de cantar este altivo rincão, Nas ricas montanhas de Minas Gerais, Nas ricas montanhas de Minas Gerais, Nas ricas montanhas de Minas Gerais,